Igreja, o Espírito do Senhor está sobre nós Ele nos surgiu para nos guiarmos as boas novas E estamos prontos para levar a palavra de Deus Que pega tudo para o mundo Nós vamos constituir o poder da fé do Senhor A fé do Senhor, a fé do Senhor, a fé do Senhor A fé do Senhor, a fé do Senhor, a fé do Senhor Somos como peças afiadas do guerreiro O nosso arco ainda teve um corte E os nossos braços foram fortalecidos pelas mãos do valente de amor O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor E eles são prontos para os filhos de trabalho E se lançaram o brilho da terra, pela terra, pela terra Para o amado que é que se salva, cura, partida e leva a morte E nós vamos conquistar as nações A nossa voz de balança e que liberta Os nossos joelhos se derão para prosseguir O nosso corpo e a nossa mente podem até partyjar Mas finja a fortaleza do nosso coração E a nossa coalção O que é isso? Deus Santo, que é feliz sobre nós, e ser mestres testemunhas, tanto em Jerusalém, como em todas as mulheres, Santa Maria, e ao pé os confins da terra. O Senhor me não falou por aí, me cumpriu-se, um dia de vida de vocês, e estarão todos reunidos, e realmente, Deus Santo, que é bem, que é muito feliz, e estarão representados, que foram vistas por eles, línguas, repartidas como o livro, aos meus santos, nos livros deles, e todos, todos foram cheios do Espírito Santo. E começar a falar em outras línguas, sim, eu sinto o meu Deus, que eu sinto o meu Deus. O que vocês sabem, o que vocês sabem, o que vocês sabem, neste real? É só sentir mal sobre Deus, que eu amarei todos. É só sentir a sua mão e o dinheiro para pegar. É só sentir o seu chamado a bem e o meu coração. É só sentir o seu chamado a bem e o meu coração. É só sentir o seu chamado a bem e o meu coração. Estamos aqui para te perguntar, Não vencem que dessa chama a bem e o meu coração. Sempre que o chamamos, somos em turma de salvação, Deus está te chamando para levar a sua palavra. Escuta! Estou te enchendo, fortalecendo, Revestindo, capacitando, Eleitarão quando é criança que eu permanecerão, Pois eu sou contigo, Como o valente temido. Que ele não dá de vergonha, que ele não dá de afrontar Vamos alegrar e mudar a nossa recebida O Senhor nos convirá com o anjo de justiça Para apresentar a libertação e anunciar o ano Aceitável, Senhor Nós, como peregrinos e coraceiros Fomos chamados para anunciar a virtude daquele que é forte Poderoso, maravilhoso, incrível e lindo Pois ele é o professor do nosso universo Até o resto dos seus bens Os raios se apetentam diante dele Ele foi o seu oito do mar Ele é que dá sabedoria aos homens Ele é o Senhor dos senhores O grande Deus e opera a vida Amém! 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 Aleluia! Aleluia!